Quem nunca teve uma ideia e não soube colocá-la em prática? Algumas pessoas têm habilidades manuais, outras um dom que podem se tornar um negócio de sucesso. Para este técnico do Sebrae, qualquer ideia sendo bem planejada pode virar uma ótima fonte de renda. Se tem uma pessoa que tem um dom de fazer algum produto, confeccionar uma roupa, ela pode às vezes escutar um conselho. Nossa, por que você realiza esse trabalho tão bem feito? Por que você não abre uma empresa, não começa a vender esse produto? Então às vezes isso pode despertar, a gente chama de sentimento de empreendedor na pessoa. E como ela pode fazer? Ela começa a trabalhar essa ideia, começa a trabalhar, começa a verificar se realmente isso é uma oportunidade para ela. Ideias simples como a fabricação de bolo caseiro pode se transformar em um grande negócio. Esta loja fabrica em média 500 bolos por dia. E em menos de 8 meses após a sua inauguração, os seus proprietários tiveram que abrir uma filial. Agora com 2 anos de existência, eles transformaram a sua marca em franquia. Um dos proprietários diz que a ideia de vender bolos caseiros foi bem aceita pelos clientes. E que agora a palavra é expansão. A nossa demanda teve um crescimento exponencial, muito grande, a partir do primeiro mês. Tanto que no terceiro mês em diante a gente já teve que se adequar às novas demandas. No sexto mês a gente já viu a necessidade de uma segunda atualização e daí partir para a filial. Hoje a gente começa um processo de franquia do nosso produto, do nosso know-how. Já tem três unidades franqueadas em funcionamento. Então assim, é um negócio que tem dado certo, tanto que hoje é um dos segmentos de mercado que mais cresce em Tampo Grande. Andréia hoje é uma empresária de sucesso e tudo isso por conta de uma dificuldade financeira que teve no passado. Foi daí que surgiu a ideia de vender bolos na feira. Hoje ela tem orgulho de ter uma empresa especializada em doces. Com 30 reais eu tinha na época para começar e eu transformei esses 30 reais em dois bolos pequenos, claro, e fui para a feira vender. Desses 30 eu consegui fazer 50 e assim por diante, até chegar nos dias de hoje. O marido de Andréia fala com alegria das conquistas que tiveram e do orgulho de saber que as dificuldades foram vencidas e superadas. E fomos mais além. Aí nós fomos para Paris, nos especializar em sobremesas francesas, em doces franceses. Como o chocolate também é uma área que era muito boa, nós fomos para a Suíça, numa fábrica de chocolate, uma fábrica muito grande, e me tornei um chocolatier. Então hoje também nós somos especialistas em chocolates. Quem revela o segredo do sucesso em uma ideia simples é Gustavo. Eu acredito que as boas ideias, elas por si só, elas não enraizam. Você precisa ter, acima de tudo, dedicação, compromisso e bastante envolvimento com o seu negócio. Entender daquilo, desenvolver aquele produto, criar um diferencial para aquele produto e para o segmento que você está entrando. E principalmente, saber administrar o seu negócio. Porque hoje em dia, as empresas elas não fecham ou elas não dão certo porque os produtos não são bons, na maioria das vezes. É porque as pessoas elas têm esse conflito do pessoal e do pessoa jurídica. Quem é habilidoso e tem uma ideia guardada está perdendo o tempo de se tornar um empresário de sucesso. Planejamento é a palavra-chave para tudo que a gente vai fazer na vida. Nem só para quem é uma empresa, mas até mesmo para uma dona de casa, que às vezes tem que planejar o que vai fazer de almoço, de jantar e planejar compras para a família. Então, planejamento é tudo. Às vezes a gente não tem dinheiro para tudo, mas se a gente planejar, a gente consegue chegar aonde a gente quer.